O que é o Henrique Cristo? O que é o Henrique Cristo? O Senhor de Deus disse que ninguém é obrigado a crer que devo proceder após invocá-lo e pedir-lhe a bênção com a dissertação sempre de novo, no intuito de evitar as inoportunas e repetitivas perguntas, então devo sempre, depois de invocá-lo, proceder com a dissertação. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das fulminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto e do alto de todos os temíveis, Tudo descobrem, Tudo veem, e abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória para todos e sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inunações, pestilências, fomes, conscientiza-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei por enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho de... Sendo, acorda-te, ignorante, desperta-te, sou em Cristo o Filho do Homem. Somente o demônio, Herói expulsivo pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse enquanto eu jejuava a dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforma estas coisas em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser bem criado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, fizeram prodígios, enganaram, e com fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para discernir-me deles, distinguir-me deles, meu Pai me rendeu um novo nome. Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meus salvos na cruz. I-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas Escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do chugo dos falsos religiosos, dos brilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vendas em mim alguma coisa, o amo aparentemente partoso e injustificável, o erro não está em mim. E sim, na maldosa ótica de vossa visão, em mim não pode haver-no, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reendiou. E quando sai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu sou vos falo, que eu escuto no meu Pai, que a paz seja com todos os meus filhos. Queria dizer que nestes dias esteve em São Paulo, convidado por uma universidade, e gravar algumas coisinhas aí sobre o encontro. Foi o melhor encontro que eu tive até hoje, numa universidade onde tinha mais jovens, onde eles estão mais preparados para me ouvir. Por isso, sem desmerecer os outros encontros, mas foi o momento em que eu vi os filhos de Deus atentos, querendo a bênção do meu Pai. E aí sim eu procedi. Um pouquinho mais a minha, e vocês sabem que querem ver, podem ver depois no YouTube, que estará disponível na página do YouTube. Podem. E aí sim. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lembrando vocês que em breve postaremos o vídeo completo no nosso canal no Youtube, MEPIC777. Agora vamos às perguntas. A primeira pergunta é de Balmir Klauman, Aurora Santa Catarina. Quando uma pessoa próxima a nós está sofrendo, está purgando, sendo o Altíssimo Onipresente, como devo agir? E a pergunta que ele, dizendo sendo o Altíssimo Onipresente, ele quer dizer que Deus está presente no momento da purgação. Ele mesmo já responde a pergunta que ele faz, que como Deus é onipresente, ele está presente na hora da purgação, sendo que Deus não está sofrendo, ele está presente porque aquele tanto de vida que sobra no moribundo, ainda é a presença de Deus. Porque a hora que a presença de Deus deixar de ser, o salmico agula e o moribundo fenece. Então o que tem que fazer numa hora desta, é tão somente deixar a natureza seguir seu curso, depois de ter usado todos os recursos da ciência, da medicina, porque nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Então a partir do momento que se exauriam todas as possibilidades da medicina, que também veio do Altíssimo, Então só resta esperar resignadamente, sem grandes choradeiras, não tem porquê, porque a morte não existe. Apenas vai ocorrer o passamento. Claro que se ama, alguém não se quer ver, este alguém partir, se sente saudade, até quando se vai fazer uma viagem para bem longe, claro que as pessoas sentem saudades, choram, abraçam-se, mas a viagem vai ser feita, é inevitável. Então assim também, quando se vai viajar para um outro plano, os parentes devem ser conscientes de que a morte não existe, que ele apenas vai abandonar o veículo velho e comprar um novo, vai ganhar um novo, ele não vai comprar. É porque na verdade, qualquer pessoa que tenha um veículo velho, que já não tem mais conserto no motor, que já não tem mais conserto na caixa de câmbio, onde estão os Ford de bigode de outrora? Todos viraram sucata e ferro velho, até os automóveis dos anos 70, Galacto, Landau, Corcel, Mercury, todos aqueles veículos dos anos 70, 60 e 70, já não existem mais. Por quê? Porque o tempo dele passou, mas os donos daqueles veículos estão com novos veículos. Assim o nosso espírito, quando a gente vem aqui na Terra, a gente recebe um veículo novo para andar, que é aquele corpinho que a gente recolhe do ventre da mãe biológica, da genitora, e depois ele cresce, começa a andar, e os anos passam, as décadas, aí chega a hora de abandonar o veículo. E tem até uma parábola que foi concedida pelo pai lá no montão em Paranaguá, intitulada veículo certo, deve estar exposta, certamente, na minha parte, onde podeis compreender melhor, inclusive as pessoas que estão naquela fase, que na hora que ele está falando aí, vão dizer que lá, Cláudio, não é? Cláudio. Essas pessoas, ai meu Deus, eu vou morrer, eu estou, por que Deus agora, depois de vir, com essa essência, até dar um trabalho, agora, um fim tão triste, tão trágico? Não, pensar em um Senhor, nessa hora mágica, nunca deveis pensar no Senhor, pensar que se tens um sofrimento, na véspera do teu passamento, ele está resgatando os teus últimos pecados, para poder partir leve, suave, em direção ao pai. Então, não deveis, a morte, não deveria ser um momento de choro, de lágrimas, claro, eu compreendo que se chore, que se tenha lágrimas, mas deveria ser, através da conscientização da eternidade da vida, concedida pelo Altíssimo, deveria ser um momento de júbilo, que bom, esse corpo velho, já não vou mais precisar ir ao médico, já não vou precisar mais de bengala para andar, chegou a minha hora de me livrar desse corpo velho, que já me serviu, e vou agora ganhar um corpo novinho, mas para pegar o corpo novinho, tem que ir lá no dono dos corpos, tem que se entender com ele, com o Altíssimo, com o Criador Supremo, e daí esperar, às vezes, receber um novo corpo, mas a vantagem é que quem consegue subir, lá em cima o tempo não conta. Agora, há daqueles que não conseguem subir, que ficam aqui na Terra, com o status de alma penada, que ficam carecendo de um outro corpo, para partilhar o débito carmático, mas vós, meus filhos, que me ouvis, pensai bem, em viver bem, intensamente a vida de agora, essa vida terrenal, essa vida que estão gozando, fazendo o bem, preparando o futuro, para quando chega a hora, partir serenamente. Então, ele, que me fez essa pergunta, deixar claro, então, ele quer ficar tranquilo. Inclusive, se é um parente querido, aproxima-se dele, conceda-lhe o calor humano, e deixa que não fique desesperado, não vai morrer, vai descansar. Olhe para ele com bons olhos, se ele é uma pessoa do bem, opa, então, finalmente, vai poder descansar, o teu corpo velho, cansado, é só isso. As paredes do cérebro, o nosso corpo é um veículo cérebro, conforme eu já botei na parábola, elas vão se diluindo para chegar a hora da libertação do prisioneiro, que somos nós. É a realidade, meus filhos, tenham todos a minha paz. Guilherme Feldins, Rio de Janeiro. A numerologia e a astrologia possuem algum poder sobre os seres humanos? Bem, a numerologia e a astrologia não têm poder direto sobre o ser humano. Agora, a numerologia tem poder, sim, indireto. E, por exemplo, até simplificado, tirando o estudo cabalístico, olhando direto para a coisa, direto. Número, número. Se você tem dinheiro, número de dinheiro para comprar comida, tu come. Se tu não tem dinheiro para comprar comida, tu vai passar fome. Só para simplificar a coisa, dinheiro e número. Então, nesse sentido, em outros, além destes, tem na vida prática, sim. E os números, depois, a seguir, ele fala um pouco sobre isso. Quero falar agora da astrologia. E, já que ele falou dos astros, a lua, isso está provado cientificamente, que a lua influencia as marés, o fluxo menstrual das mulheres, a germinação das plantas, e o nascimento das crianças. Então, os astros influem, sim. Só que o poder mental que Deus dá para os filhos dele, sobrepuxa qualquer influência, um pensamento e um ato positivo, anula, atenua e anula qualquer influência desfavorável. Ah, não vou sair de casa hoje, porque os astros dizem que eu não devo sair de casa. Não, pode sair. Vai lá no teu quarto, fechada a porta, como eu ensinei a dois milagros, Mateus 6, versículo 6, ora, o Pai Celeste, ele tem poder para anular qualquer influência planetária, qualquer influência, venha de onde vier. Porque ele é o Senhor soberano, ele é o poderoso. Se tu te conecta com ele, se tu estabelece uma simbiose com ele, ninguém pode contigo. Mas tem que sentir que houve a simbiose, tem que invocar ele no quarto, com a porta fechada, para não ter nenhum vejôzinho do lado de fora, ou nenhum cachorro batendo na tua porta, ou entrando. Aquela hora é uma hora sagrada, uma hora íntima, atua com ele. Como eu já ensinei a dois milagros, e está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 6, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo, em ver o que se passa, e te abençoa. Não manda ninguém ir a outro lugar para orar. O lugar de orar é no quarto da porta fechada. Não é proibido de ir em neve. Não é proibido. Mas lá tu vai misturar as tuas energias com os demais. E ali não. A tua intimidade é só com ele. Tu estabelece as simbiose com ele, e começa uma nova vida a partir daí. Então, pronto. Não existe influência. E quanta numerologia tem? Tem muita coisa interessante. Por exemplo, se você tem um nome muito comprido, aí vem do lado psicológico. Teu nome tem nove letras. É muito difícil gravar o teu nome. Daí tu vai catalisar menos energia do que se teu nome for curtinho. De quatro letras, cinco. Quanto maior... Mais longo é o nome, e mais complicado para gravar. Mais se restringe o número de pessoas que vão pensar positivamente aqui. Pensem nisso. Tenham toda a minha base. Sean Peoples, da Austrália. Cada gesto comum do nosso dia a dia tem um significado mais profundo que transcende seu propósito funcional? Repete a pergunta de Sean Peoples, vai. Cada gesto comum do nosso dia a dia tem um significado mais profundo que transcende seu propósito funcional? Ah, sim. Cada ato que se pratica hoje vai dar... São sementes que são lançadas para os frutos serem colhidos lá longe, amanhã, no mês que vem, no ano que vem, até no ano que vem. Tanto as sementes de árvores frutíferas quanto as sementes de árvores danilha. Então tem que ver o que tu plantas. Se tu fala coisas boas, se tu pensa as coisas boas, se tu faz as boas obras, tu vai escolher frutos bons. Lá na frente, às vezes daqui a um ano quando tu nem lembra mais que plantasse, é a hora da colheita. E assim também nos atos impensados, nos atos malévolos, tu plantas, faz o mal aqui agora, depois te esquece, pensa, ah, isso já foi. Mas lá na frente é a hora de resgatar o fruto da semente que tu plantaste. Isso faz parte da lei. Pode tocar. Johnny, Senhor, sou estudante de engenharia. A matemática complexa é também um meio de se aproximar de Deus? Como dizia Pitágoras, os números governam o mundo? A matemática complexa, a matemática complexa, a matemática complexa, interpretada, dominada, assimilada, é uma veia cósmica. Porque se alguém não tiver de Deus um dom para interpretar, para assimilar a matemática, vai ficar patinando, nem dois e dois são quatro. não passa disto. Ou como dizia a minha professoria primária, ensinava a gente a cantar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, paga doze, paga um, três, vai ficar só nisso. Mas se tu tiver a inspiração de Deus, por isso que engenheiro é uma profissão que não é para quem quer, é aqueles que têm o dom, se não sair construindo prédios que vão cair depois. Se é engenheiro para construir avião, o avião vai cair. Então o engenheiro tem que ter, sim, ver de Deusa, o dom, a inspiração. Eu conheço muitos engenheiros de canudo, pessoal. Você tem um canudo pendurado na parede, mamãe queria que ele fosse engenheiro, mas nunca pode construir nada, porque não tem esse dom, não nasceu para isso. Agora, se tu nasceu para ser engenheiro, é verdade. Agora, tem um detalhe, para ser um bom engenheiro, um bom matemático, fica bem restrito o restante das coisas que tu pode fazer, porque tu só tens uma cabeça, então essa cabeça, sim, para conseguir fazer uma boa matemática, um bom cálculo, ela tem que estar concentrada naquilo que tu estás, naquilo que tu optaste por fazer. Sigamos adiante, que tenha toda a minha base. Michelangelo, Lisboa. Rabi, como fica o carma dos funcionários dos matadouros que passam toda a vida a abater animais diariamente? Fica muito ruim? Efectivamente, essa pergunta que ele me fez me lembra uma relação que eu tive com uma amizade espontânea, temporária, com um proprietário de um frigorífico lá na Argentina. Então ele me encontrou, e eu pude compreender de imediato o que se passa, e ele me contou que lá no frigorífico dele, não lembro agora o nome dele, se alguém lembrar pode até me dizer. Ele me contou que lá no frigorífico dele, eles tinham que trocar, tinha muitos, centenas de funcionários, mas de tempos em tempos eles eram obrigados a tirar o funcionário encarregado do hotel, substituí-lo, e nunca mais colocá-lo ali. Quando eles percebiam que ele ia começar a ficar louco, perder o controle emocional, eles substituíam e colocavam ele em outro serviço, tranquilo, porque ele não suportava mais aquela função desastrosa, horrorosa, que é a de manuseá-lo com o terra. Então, o cargo, o pecado de matar, de violar a lei, não atrasse, é pago ali mesmo, naquele mesmo, no dia a dia, cada vez que ele tem que fazer aquilo, ele, cada ato que ele pratica é horrível para ele. Tem uns que tem uma tendência, que até gostam, no início até gostam, tem uns que gostam de sentir o poder, poder que ele tem de sacrificar um animal mais forte que ele. Mas no decorrer do tempo, aquilo ali vai se tornar um inferno na cabeça dele. Por isso que esse dono, que agora eu não lembro o nome, inclusive ele participou por algum momento da minha luta, mas eu não lembro que Deus o abençoe, ele participou, sim, da minha batalha. Então, por um momento, foi um benemérito transitório. Foi me apresentar pelo Luiz, agora não lembro, Luiz é um doutor. Então, daí, ele disse para mim com grande pesar que ele só era dono do frigorífico porque era uma herança de família que ele também não gostava do que fazia. Mas, alguém tem que fazer o serviço sujo disso. Então, daí, como eu estou falando, o indivíduo que tem esse métier, ele efetivamente é muito infeliz. E ele tem, sim, que menos de um ano depois mudar de atividade. Mas, um dia, a humanidade toda, agora não dá, mas um dia a humanidade toda vai se despertar, os que sobrarem aqui depois da ecartão nuclear, e vão preferir extrair da mãe terra o alimento cotidiano e vão preferir alimentar-se com frutos da mãe terra como o Senhor ensinou há milênios e está em Gênese que era para comer as plantas, as frutas, as raízes. Mas, depois do dilúvio, tudo mudou. Os homens tiveram que comer por falta de vegetação. Algumas crias que nasceram no transcurso e ficaram acostumados. Mas, um dia, que eu sei que não está muito longe, a humanidade voltar à vida simples e livre. Preferirá alimentar-se da comida simples e natural dos frutos e vegetais. Aí, essas pessoas não terão que passar mais por essa atividade, essa profissão tão triste que é de sacrificar, de eliminar seres vivos. É, Curitiba. Se somente Deus é bom e santo, como Eva pode ser o Espírito Santo? Justamente, Deus é bom, perfeito, unicamente Ele é santo. Então, Eva é denominada Espírito Santo porque é um Espírito que não reencarna mais, que já passou por todos os estágios de evolução, só vem aqui na Terra quando o Filho de Deus está aqui para, como se, assessorar o Filho de Deus, para ajudar na missão que o Senhor me confiou. Então, dizem, Espírito Santo, por ser um Espírito que não peca mais, que não tem, não tem mais conexão com a carne, tanto é que esse Espírito só se acercou de mim depois que eu jejuei que Deus me deu poder sobre a carne. Então, não é mais santo é só o Senhor Deus e todos os Espíritos que conseguem se conectar, se juntar de volta com o macrocosmo que é Deus, todos os microcosmos que conseguem acessar, conectar-se de volta ficam santo porque falam em parte do santo que é o Senhor Deus. Mas ninguém é santo individualmente. Não existe santo individualmente. Só o Senhor é santo. Até porque santo, tem muita gente que pensa que santo é uma questão de religião. Santo, quer dizer, puro. Deus é poder. Não é uma questão de, sabe, desses fanatismos religiosos, dessas coisas, de ajoelhar no Estado. Não tem nada a ver. santo é só o Senhor Deus porque ele é intocável, sabe, imensurável, inefável, incluindo, é santo. Pronto. Agora, ninguém, e qualquer pessoa que se acha santo, já está viajando em uma pote grande de maionese, tá? Essa é a grande verdade. Tenham toda a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. voltamos pessoal e a próxima pergunta é de Guilherme, de Udianir. O que fazer se o companheiro ou a companheira de um seguidor do Senhor não quiser saber de ler os seus livros e ver seus vídeos? Ora, meu filho, se um companheiro ou teu companheira não quer saber da literatura concernente ao reino de Deus, da voz do filho do homem, é sinal que ele ainda não está em condições para ver. porque eu disse no início da minha dissertação que ninguém pode abrir, nem eu nem ninguém a cabeça do Néstio com o Serrote introduzindo um bilhetinho dizendo acorda, te ignorar, te desperta, te. Sou o hino que isso brigou. Não, ninguém pode brigar ninguém a nada. Aí é tu que tens que começar a enxergar que me diz com quem tu andas que eu te diria quem tu és. Se tu conseguir não conseguir administrar uma relação com alguém que não comunga com os teus pensamentos, que não se harmoniza contigo, então, aí tu tens que optar. Se vai viver nessa pessoa assim só com o corpo dela, o Espírito não vai te ver ao teu. Ou se, de repente, vais esperar encontrar alguém que tenha a mesma sensibilidade, o mesmo nível de sensibilidade que o teu, a mesma capacidade de assimilação das coisas místicas, metafísicas, você vai continuar feijão com arroz começado até agora. Então, aí é uma questão e não tenha muita fantasia na cabeça, muita ilusão acreditar que qualquer pessoa é obrigada, qualquer pessoa vai saber quem eu sou. É bom que todos que me ouvem saibam porque, reitero uma vez mais, porque que eu disse a Luiz Milano que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. retero uma vez mais, quando eu vou na mídia, onde quer que eu vá, até nessa universidade onde foi essa semana agora, eu estou lá chamando a minha aparição lá para chamar todos. Mas só virão a mim aqueles que meu pai escolheram. e quando meu pai escolhe alguém, como ele escolhe? Revelando no interior, no fórum íntimo, no coração, no cérebro, aquele que ele escolheu, a minha identidade. Ele faz a pessoa saber que eu sou o mesmo de ontem, de onde e de sempre, o mesmo que eu vou ficar. Daí a pessoa iluminar, inspirar, começa a querer conhecer minha história contemporânea e se junta àqueles que também já sabem que o saber não é para todos. Assim como nem todos, acabei de dizer agora que nem todos podem ser engenheiros, nem todos podem ser médicos, tem devocação. Então, no caso do caminho místico, para alguém saber a verdade, ela tem que ter já umas quantas reencarnações aqui na Terra. Aí ela já tem chance de ver. Inclusive, nesta encarnação atual, eu tenho encontrado geralmente as pessoas que me reconhecem, são aquelas que me ouviram a dois milagros porque eu disse que pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. São aquelas pessoas que me viram pelo menos de longe. Aí elas se acertam de mim e se tornam meus seguidores. São aquelas que têm amor pela liberdade consciencial, que elas não querem saber de alienação, não querem ser escravo de religião nenhuma, elas querem gozar a liberdade consciencial e gozar acima de tudo uma simbiose com o meu Pai Senhor de Deus que é em mim. Aí eles vêm aqui, eu ensino para eles, mesmo via internet, e daí começa uma nova vida. Agora, se alguém obstinado, eu conheço vários casos, ficar querendo impor minha literatura, a minha história para uma pessoa que é uma topeira, que não entra nada, tem uns que pegam até no sono quando vão ler o livro Despertador. Então, é maior em ferro frio, não adianta, você tem que ver se a pessoa tem sensibilidade ou não. E se ela não tem nada, que ela é uma topeira mesmo, então, você tem que decidir se quer ou não viver a topeira. Eu tenho um caso de um amigo meu, muito querido, do coração, que a mulher estava querendo obrigar ele a pagar o dízimo por um louco com pé de ovelha. Ele veio falar comigo, eu expliquei para ele que ele trabalha, dá um duro e tal, e depois vai lá dar o que ele ganha para o Farsi Profeta. Ele compreendeu e disse que agora ela nem mais fala disso. Então, é uma questão de inteligência, ele foi inteligente, capacitado para compreender o que eu disse. Então, se tu estás com alguém perto de ti, na tiracola, que não quer saber de mim, mas se não blasfema, não xinga, ainda dá para tu conviver um negócio e começar a xingar vai contaminar teu ouvido, transformar teu ouvido num pinico, então, é melhor tu te afastar. Tá ok? Tenho toda a minha paz, vocês. Aliás, vai ser que tu não vem me ver, né, meu Deus? Vê se aparece no pedaço. Tchau. Donald, boa vista. Se o homem é feito a imagem e semelhança de Deus, por que o ser humano é imperfeito? Com que intenção tinha Deus ao fazer o homem? Sabia que podia ser uma criação imperfeita? Minha filha, eu vou te responder essa pergunta de uma forma quase mecânica. Meu filho? Sim. Minha filha, meu filho. me avisem logo como é o nome? Donald. Pois, eu dei a impressão que era dona. E dona de cá também, dona, as minhas esposas, não chegou na minha orelha direitinha, então eu não é dona. Escuta bem uma coisa, respondendo a tua pergunta. Se tu procura imaginar bem, você já percebeu como é que o motor, por exemplo, de um carro, de um automóvel? Vou responder quase que mecanicamente. Perfeito, o motor do carro, bem feito, bem ajustado, ligou, pegou. mas, ele depende da chapa na ignição para ligar, não é? Muito bem, já é uma coisa que está separada dele. Agora, lá na frente tem também, antigamente era carburação, hoje tem outro sistema, tem o platinar, não sei se ainda tem platinar, deve ter, não tem? Platinar? Não. Tá, enfim, tem aquelas peças todas, o carro, o pneu, tu consegue imaginar um veículo andando sem pneu? já não dá. Ou então, o motor não funcionava, então, Deus criou tudo que existe na Terra que faz parte, uma coisa faz parte da outra, assim como o veículo não pode andar sem a chave na ignição, não dá para fazer pegar, não sei que pega ligação direta como fazê-los, né, os usurpadores, mas ele precisa do todo, a chave do veículo sozinha era uma imperfeição. o pneu sozinho, inclusive sem ar, é só certo para criar mosquito da dengue, entende? Então, tu tens que analisar que Deus é o Criador Supremo, ele criou tudo, então, quando uma coisa na criação dele te parece errada, é porque faz parte do todo que está certo, então, o corpo de Deus é perfeito, nós todos somos um pedacinho do corpo de Deus, então, ele fez, como no caso do inventor do carro, que fez o motor, a bateria, o tanque de gasolina, essa coisa toda, assim, Deus criou tudo o que existe no universo, ele criou, porque ele é o Supremo Criador, então, uma coisa depende da outra, uma coisa faz parte da outra, mesmo no gênero humano tem homens imbecis, que até se acha bom, mas são, na verdade, a encarnação da imbecilidade, tem pessoas que só servem para ficar atrapalhando a vida dos outros, entende, mas faz perdão todo, assim como também na cadeia alimentar, já pensou o que seria do leão, se não tivesse nenhum bicho para ele comer, morria, entende, tem que ter algum bispo para parar, o grande, o ditado popular diz o grande como pequeno, então, no contexto global, universal das coisas, Deus é perfeito, ele é perfeito e criou-se com esse perfeito, agora, se alguém daqui olha que, aquela planta ali tem muito espinho e não dá fruto nenhum, isso tem que perguntar sobre as florestas, sobre os espíritos que não não produzem, é uma planta que não dá fruto, mas ela está ali fazendo parte da oxigenação, da natureza, da ecologia, então, fechado, reitero uma vez mais, na criação divina, porque Deus é que é o Criador, qualquer coisa que te parecer errado, faz parte do que está a minha realmente agora lembrança do urubu, aquele bicho mais esquisito, não é? Que se alimenta de cadáver, fica risando para os outros bichos morrer, para ele sentir o cheiro e comer, ele tem já um olfato, ele alcança de longe quando tem o cadáver, então, um bicho que não devia desistir, na ótica dos que não compreendem a natureza, ah não, um bicho muito nojento, fica ainda risando para os outros morrer, faz parte, imagina, tem urubu, um cadáver no chão sobra só os ossos, logo o cheiro, o fedor vai tudo embora, então assim é tudo, na natureza tudo é assim, dá para parar o dia inteiro sobre isso e não tem nada, porque tudo está ligado a uma coisa a outra, formiga que pode depicar até, mas que também serve de caviar para o tamanduá, tudo assim, até para as galinhas as comem também, inclusive um escorpião perigosíssimo e que a galinha considera um caviar, olha só, então faz parte, uma conta ligada a outra, lembremos sempre disso e sempre buscarem o senhor a compreensão no artíssimo de que quando uma coisa te parece absurda ou errada, mesmo na relação cotidiana com Deus e semelhados, você pergunta, ah por que Deus permitiu que uma pessoa dessa viesse ao mundo? Uma coisa dessa? onde é que se viu? Deus não existe, existe, não deixava um monstro esse circular por aí, procure descobrir lá mais adiante, mais profundamente, por que que as vítimas do monstro são vítimas do monstro, por que que elas estavam vulneráveis, qual é o débito que elas tinham anteriormente e vai buscando até, mesmo na sociedade contemporânea, os crimes violentos que acontecem todos os dias, tu vai buscar o cerne para tu ver que descobriram as coisas incríveis, todas as coisas ruins que estão acontecendo agora foram plantadas há décadas e até há séculos, é meus filhos, exatamente, eu tenho saudade do tempo que se andava de carroça, eu mesmo, na boleia, meu tio me deixava conduzir o cavalo até a estação de trem, naquele dia não tinha essa poluição que nem mais hoje ninguém é bom andar no opo e morro, tudo é a época, meus filhos, tudo tem sua época, seu tempo, a outra coisa, fala-se muito em animais de extinção, e tem muitos sim, efetivamente tem, mas tem muitos animais que foram extinguidos por conta própria também, pensem bem, como a natureza se renova, renova, e quando alguém começa a explicar as coisas como elas realmente são, como estou explicando, é óbvio que merece o status de louco, é óbvio, e aqueles que não compreendem o que eu estou falando, olha aí, pronto, aqueles que pensem assim, eu quero deixar claro a diferença entre a loucura e a demência, a demência é a deficiência mental, a loucura é a mãe dos profetas, dos filósofos, dos inventores, dos poetas, todos aqueles inventores que inventaram uma coisa que ainda não foi usada, foram qualificados de louco, até ser usada, Santos Dumont era louco, todo mundo debochava dele, imagina, vai voar, o que é isto? Todos os inventores, sem exceção, enquanto que não colocaram em prática as suas invenções, eu não sou inventor, eu sou certo, mas estou citando o exemplo deles, até os escritores, todos, enquanto que não fizeram sucesso, eram vistos como loucos, sim, tenho toda a minha parte, meus filhos. Júnior, Santo André, ABC Paulista, bom dia, em 2º Reis 2, 24, diz que por conta de uma oração de Eliseu, duas lússias destroçaram as criancinhas que zombavam dele. Você poderia explicar melhor esse trecho? Por isso me causa muita dúvida em relação ao amor de Deus. O amor de Deus está atrelado à justiça, meus filhos. O amor de Deus está atrelado sempre à justiça. O amor de Deus nunca, nunca, nunca é injusto. Nunca. Sempre tudo que acontece na Terra, que Deus permite, acima de tudo está a justiça divina que não é cega. Então, se o indivíduo chamado Eliseu orou ao Senhor e aí os bichos comeram alguém que estava atormentando-o, parece um absurdo, imagina só, o bicho comeu-se, só que foi feito na ótica metafísica, na ótica mística de Deus, ele, na ótica de Deus, digamos que não prestou atenção se era criança ou quem é que estava ali atrapalhando, provocando a invocação o pedido de estúplica. Ele apenas no plano espiritual, no plano cósmico, não se mede o tamanho. Assim como um cachorrinho pequenininho, por exemplo, um petit bull, não é como ele é um pequeno pequenininho, é o puder. Ele não sabe o tamanho do pastor alemão quando ele fica mandando, brigando, até treinando o pastor alemão, como eu vi pessoalmente. Porque ele não olha o tamanho, ele olha que o outro é um cachorro que precisa ser corrigido. Nós temos aqui um puder que ele manda numa gigante do tamanho, que é uma, como é o nome dela? dog, 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 dog alemão. Olha só, ele é um puderzinho. Ela não vê o tamanho dele, ele não vê o tamanho dela. Então, no plano cósmico, quando alguém invoca através de oração um pedido ao pai e o pedido chega lá em cima, a resposta vem em termos de justiça, não importando quem estava cometendo injustiça. se ele for eliminado da volta dela. Então, é a justiça divina, sim, porque aquele ali estava, se é o que está me referindo, ele dizia, porque às vezes, você era duas criancinhas, é isso? Duas criancinhas. Sim, mas aquelas duas criancinhas para estar fazendo mal, elas eram apenas com o corpo pequenininho, mas eram criancinhas que já tinham... Ah, ele diz assim, duas ursas destroçaram as criancinhas que zombavam dele. Então, eram aquelas duas criancinhas que tinham pro visoramento pequenininho, já tinham estado aqui muitas vezes, já tinham ido meio do mal, já estavam fazendo mal, quem quiser me compreender, não para ninguém me obrigar. Então, eram as duas oncinhas que estavam ali querendo rouer a paz dele. E daí, ele invocou o senhor, e quando o senhor, quando uma súplica chega do pai, ele não vai medir quem é o malfeitor, ele apenas elimina, ele apenas recolhe, remove. Ele é o senhor, ele não vai vir aqui na terra olhar quem é que está aí fazendo essa travessura. Não, desde que a invocação chegou lá nele, vem de volta um chato de energia removedora como está. É mais ou menos assim, para quem quiser, eu sei, por isso que eu tenho poucos seguidores, poucos amigos, não quero muito mesmo, não quero uma multidão de fanáticos atrás de mim, porque eu só falo a verdade, e a verdade às vezes não é assimilada e até dói. É a verdade, você nunca viu, inclusive eu tenho visto coisas, claro, nessa hora que eu falo, isso é o fim, mas eu tenho visto coisas que eu não poderia nem imaginar. Uma criança, assim, eu vi, uma criança, e eu corrigi a criança. Pegou uma faca de mesa e disse assim, quando eu crescer eu vou matar vocês dois, para o pai e para a mãe. Então, isso ali era uma manchinha de luz, é óbvio que eu ensinei os genitores disciplinados, essa criança, hoje já está até quase formada em faculdade. Então, quer dizer, tem que ver bem o que inventaram para que as cadeias estejam tão cheias de gente. De gente? Sei lá, se pode dizer gente. Entende? Por que tanta violência? Por que tanto crime? Porque os valores foram invertidos. A Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de lendas, fábulas, parábolas, metáforas. Mas, nela contém, sim, a lei divina, embutida nessas parábolas e fábulas, que ele, meu pai, me enviou aqui para explicar como é que funciona. Então, a varia da disciplina é, sim, falem o que quiserem os legisladores, os fabricantes de doido, que são aqueles que vivem de fabricar. É bom que tenha bastante gente demente, cheirando cocaína, etc, para dar cliente para os profissionais da saúde. Então, falem o que quiserem. Mas a varia da disciplina foi instituída, sim, pelo Senhor e ela expulsa, sim, o demônio, o espírito das trevas, que atormenta, que faz a loucura no coração das crianças. Então, nenhuma mãe nunca deveria castigar seu filho com raiva, com ódio. Não. Ela tem que olhar para o filho assim, meu filhinho, eu vou te dar um corretivo, porque eu te amo, porque eu quero que tu seja, cresces um grande homem, um grande chefe de família. E todas as pessoas que estão me ouvindo de bom senso, todas as pessoas racionais que andam eretas, elas sabem disso, sabem, e eu cansei de ver na minha longa carreira, caminhada sobre o terra, 43 anos de vida pública, quantas pessoas adultas que eu ouvi dizer para a mamãe, ah, minha mãe, graças àquelas suras que tu me restes, é que eu aprendi o caminho do reto viver. Eu conheço casos, sim, mas inúmeros casos de crianças, que eu conheço um caso, por exemplo, hoje o Jorge estudou, fez faculdade, ele estudou, geologia, o próximo, geografia, então eu estudo, cadou, fez filho, mas quando ele era pequenino, ele era um capeta vestido de gente, e o genitor dele veio me pedir socorro, e eu ensinei a muito custo, ensinei com muita dificuldade como fazer para parar, até que um dia a mulher dele, que era uma ex-empregada que acabou, procriava esse filho que tinha esse problema. Isso faz muitos anos, ele era criança, daí finalmente eu disse que a única solução era a varinha de se ver mas na nádica, porque daí, sabe o que ele fazia depois? Ele vinha para a mamãe, pegava a varinha lá onde ela estava e dizia mamãe, mamãe, me protege, eu estou sendo atormentado, e dava a varinha para ela, para ela corrigir, aí ele ficava sossegado e dormia. Então, são coisas que são concernente a metafísica, coisas que a ciência convencionada, a ciência acadêmica, tem muitas cientistas, eu conheço psiquiatras que confessaram para mim que sabem tudo isso, só que não podem praticar porque forjam as normas estabelecidas, mas é verdade, então tem coisas que estão muito erradas nas religiões, e tem muitas interpretações equivocadas da vida, mas quanto à disciplina que as crianças precisam passar para depois agradecer a mamãe, como está lá escrito até no Eclesiástico se não me dá no 20, quer dizer assim, depois para te alegrar com isso mais tarde, tu deves praticar a disciplina no teu filho. Então, eu quero deixar claro isso, não adianta os legisladores coagidos por, sabe-se lá quantos demônios, donos de religião inclusive também, que venham mudar uma coisa que é para sempre, a disciplina que a gente tem que dar é a mãe, tem mais uma coisa, é a mulher, é a genitura que tem que dar disciplina no filho, só ela pode inspirada por Deus corrigir o filho e as cadeias por enquanto estão lotadas por isso, porque a mamãe não disciplina o filho aqui quando é criança e depois vai lá levar cigarro na prisão. Tem um ditado popular, meus filhos, que diz assim, que é de pequeno que se torce o pepino, esse ditado popular tem um significado profundíssimo, é meus filhos, eu falo isso da altura de 43 anos de vida pública, cansei de ver e ouvir as mães vir e dizer para mim, olha, graças que eu te encontrei, meus filhos são educados, estão estudando, estão na faculdade, elas iam me agradecer, tá, pela forma que eu ensinei ela, porque eu também fui criança, eu também sei porque as crianças passam de tormenta espiritual no ambiente em que vivem, e como são vulneráveis, como são passivos de serem atormentadas, volta e meia eu vejo pela mídia uma criança que matou outra criança, volta e meia, vejo o que vão fazer, eu vejo, pegou o rebolo do pai, pegou e foi brincar e teste, matou, ou vocês vão ver, só eu que vejo, eu vejo pela mídia, meus filhos, e por tudo, porque a educação, os valores estão completamente invertidos, tenho toda a minha paz, esse assunto, essa coisa não me vê nem me ser feita, porque eu acabo sendo obrigado a falar o que desagrada os nécios de plantão, espero que eu não tenha nenhum de plantão nessa hora, tenho toda a minha paz. Marissa, São Paulo, gostaria de saber o que ele pensa sobre os conhecimentos para a gnose da Kabbalah? A Kabbalah é um termo que se usa para, através de evocação, análise, acessar os mistérios metafísicos, mistérios do cosmos. em Kabbalah o Kabbalah e o que mais? Gnose. Gnose. Aqui no Brasil, aqui na América Latina, atualmente, esse termo é usado para denominar uma seita na qual, fundada por um cidadão no México, não vou nem citar o nome dele, porque se não, vamos dizer até que eu estou aprovado. todas as religiões têm alguma coisa de verdade para poder sobreviver, mas tem muita mentira, tem muito fanatismo, né, então a gnose, as pessoas ficam gravitando em torno de um guru lá, que fica prometendo para elas que elas podem ter relações carnais sem derramar semen e que depois quando derramam ficam tristes de não se agarrar no guru, de não pedir nova orientação, e assim fica escravo gravitando o resto da vida. Eu conheci no México a série, conhecia o sério da questão. Eu tive seguidores que já desencarnaram a exemplo do serbeno que Deus o tem em sua santo padre, desencarnou de velho, que se escapou desse cabresto. Então, um cabresto muito abeludado, conheci na América Latina inteira, onde eu passava a encontrar com eles, que vinham me fazer perguntas sobre isto, e eu via com que tristeza eles contavam para mim que não conseguiam. A vitória sobre a carne não se obtém em escola de academia, só se eu tenho a bênção de Deus, só se Deus te der poder, tu conseguirás sobrepujar a vulnerabilidade da carne. E quando não conseguires, estarás a mercer, porque meu pai mesmo disse que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos extertores da carne. E eu já vi indivíduos dizendo eu não tenho essas fraquezas, mas depois na hora cai, e daí enganou quem acreditou. Então, lembre-se sempre disto, só o Senhor pode dar poder, não só sobre a carne, mas sobre tudo. Invoque sempre o Senhor no quarto com a porta fechada, como eu já ensinei lá no Mateus 6, versículo 6. Então é isso, se quiser mais detalhes, pode perguntar e eu respondo outro dia, mas eu espero ter sido entendido. Hélio, Curitiba, o que fazer quando sentimos culpa por algo indefinido ou numa nuvem carregada que nos persegue? Interessante. Hélio, segunda vez, ou terceira, que ele perguntou, é bom que ele dá uma olhadinha na literatura e enriquecer a pergunta sua que não está lá, mas eu, de boa vontade, respondo. Repita a pergunta. O que fazer quando sentimos culpa por algo indefinido, uma nuvem carregada que nos persegue? Uma nuvem escura, culpa por algo é algo que você fez, porque ninguém sente culpa por algo que não fez. Então, algo que fez, que você fez, digamos, se você considera que o tribunal da tua consciência te decretou que está errado, então, agora, o mal feito não adianta chorar, o que ele pode fazer é invocar o Senhor, pedir a ele bondoso, misericordioso, que te alivie. Se tu fizes o mal para alguém, peça ao Senhor que anule o mal que tu fizesse e daí chegue adiante, porque agora já está feito. Se quiser, pode dar até uma olhadinha lá na minha página, tem uma coisa lá escrita assim, as quatro leis divinas levadas pelos seres eretos, observadas pelos seres eretos, principalmente os indianos. Lá está explicado o que já foi feito, está feito. E nada acontece na Terra sem o conscientemente de Deus. Quando tu viesse algo errado, Deus viu, então, agora, só tu pedir a ele o que fazer para reparar o mal que fizeste. Aí, pede a ele, te mostra o que fazer e tu vai seguir adiante com a consciência, então, tranquilo, depois que corrigisse o erro que fizeste. Se explicitares, digamos, via net, via e-mail para mim, eu posso te explicar melhor. Agora, por enquanto, é isso. Tenho toda a minha parte. Eu também não posso me lembrar da tua vida, se alguém te conhece, de um assunto particular, daí pode ser ficado com problema. Então, melhor, se foi uma coisa grave, se não for, é apenas uma pergunta ocasionada, fica o dito para não vir. Tenho toda a minha parte. Tá bom. Agora, eu pedi ao Pai a bênção. Antes, lembrando a todos, que eu reitero sempre que na luz do meu Pai que é em mim, eu continuo amando, sem exceção, todas as criaturas que se movem sobre a Terra, obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste, então, somente em distribuir-se desigualmente há desiguais na medida em que isso é desigual. Para cumprir o Pai, todos os que me ouvem, aqueles que quiserem participar a bênção, podem colocar a mão assim e eles dêem. Os belméticos já sabem, e os que não sabem, podem saber de alguma forma de receber a bênção. Ninguém é obrigado a participar, só aqueles que precisam e querem participar. o Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do Trono, do Teu poder, do alto em qual Te és temível, Tu te descobre, tudo bem, abençoe Teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória, é todo sempre, ó Pai, que eu passe com todos os filhos. Eu amei sábado e até sempre. Uma excelente semana para vocês e até sábado que vem.